Hoje estamos no Centro Histórico de Braga para lhe dar a conhecer a DIRENOR, Comunicação, Estudos, Consultadoria e Divulgação Regional. Fundada em 1994, é uma empresa jovem e dinâmica, vocacionada para prestar uma vasta gama de serviços na área da comunicação, marketing e consultadoria. Além disso, trabalha no campo específico da Divulgação Regional e Património e Promoção Turística, um inovador conceito que dá pelo nome de A Nossa Terra. Vamos conhecer. A DIRENOR nasce com um foco principal, que seria a implementação do projeto A Nossa Terra. Isso acontece em 1994, nós completaremos 28 anos agora a 31 de janeiro, próximo, e esse projeto A Nossa Terra pretende e pretende e continua a pretender ser um projeto de valorização da comunidade, do território, naquilo que ele tem de melhor, naquilo que ele tem de mais feliz. Nós temos o Departamento de Produção Editorial, em que somos autores e editores do roteiro turístico Minho, Minho e Mil Sugestões, que é o único roteiro turístico da região, o mapa turístico de Braga, publicações sobre freguesias, o compendo de freguesias de Braga, fez-se um há 20 anos, não se repetiu nem nós, nem terceiros, portanto, um levantamento sobre as freguesias de Braga, um outro de Barcelos, um outro de Guimarães e outros municípios. Na produção de conteúdos radiofónicos, temos mais de 5.800 programas levados a cabo, o programa A Nossa Terra, em diferentes rádios locais, 10 rádios locais da região. Os eventos têm também os Trofeiros Desportivos do Minhoto, os Trofeiros Desportivos do Minhoto são, sem qualquer margem para dúvida, a grande festa do desporto da região. E na animação e promoção turística, um conjunto de atividades menores, como organização de visitas e há 10 circuitos turísticos, edição de postais, postas, espinhos, e, portanto, são pequenas atividades que nós fomos sempre fazendo em relação com a comunidade, em parceria com a comunidade, em participação, em grande proximidade, não se podendo afirmar que são projetos nossos, porque, na verdade, são projetos de Braga ou da região minha. O público é, de facto, muito diverso, porque é um público interno e externo. Nós temos projetos manifestamente para o interior da comunidade, pegando nestes galardões, é um caso concreto, pretende-se valorizar os nossos perante os nossos, saber-lhes dizer obrigado. Não é tanto uma afirmação com fator de atração de visitantes, mas o roteiro turístico minha, meus sugestões, ou o mapa turístico de Braga, são manifestamente projetos com um foco de público externo, mesmo sabendo que uma boa parte dos bracarenses não conhece, com, enfim, detalhe, aquilo que é o seu património, hábitos, costumes, história, tradições e afins. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho